Esta cachorrinha foi abandonada no bueiro. Inga estava passando pelo local e decidiu salvá-la. Ele a leva ao veterinário. Está subnutrida e cheia de carrapatos e pulgas. O veterinário se retira e lhe dá um bom banho. Ela se alimenta bem pela primeira vez em muito tempo. Mas ela tem outras doenças. Apesar disso, Inga a leva para casa e lhe dá o nome Rose. Ninguém acredita que ela passe de uma noite. Milagrosamente, Rose desperta no dia seguinte. Suas pernas estão fracas e ela não consegue andar. Mas Inga está determinado a ensiná-la. Passa a passo, eles treinam várias técnicas. Eles treinam na água e com a ajuda de pesos. Pouco tempo depois, ela já fica de pé. Mas logo volta a cair. Um dia, o inesperado acontece. Ela começa a andar. Pozzy ama correr por aí. Depois de um tempo, Pozzy começa a crescer. Crescer. E crescer. Olha ela toda grandona em seu primeiro aniversário. Ela fez amigos e está aproveitando a vida ao máximo. Graças ao carinho de Inga, Pozzy é muito feliz. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti